Escuta aqui, ô, dona Camila Varela, vê se não apronta mais comigo não, tá? Porque da próxima vez, eu não me responsabilizo, entendeu? Você não me escapa aqui, ó. Eu vou fazer um registro de tudo que você faz, vida. Vou trocar. E aí Eu vou fazer um registro de tudo que você faz, vida. Eu vou fazer um registro de tudo que você faz, vida. Baby, let me be Unchave my heart Unchave my heart Cause you don't care about me You got me sold up like a pillokate But you love me Ah, tá bom. Não é aqui que você tem sua conta bancária? Eu exijo uma retratação do Baba. Ele me humilhou na frente do cliente. Eu sou a presidente aqui. Você não é presidente coisa nenhuma, Fefe. Você não tem o direito de se meter nos negócios da fábrica. Você vai botar isso aqui em polvorosa, de cabeça pra baixo. Eu convoquei essa reunião para esclarecermos de uma vez por todas tudo isso. Eu sou dona de 49% das ações da tecelagem. Eu exijo ser tratada com todo respeito. E eu tenho o direito de interferir quando encontrar alguma coisa errada aqui. Você não tem direito nenhum. O presidente soubeu, tá me entendendo? Se a gente entregar algum negócio pra você resolver, você vai virar tudo de perna pro ar e acabar com a tecelagem em dois tempos. Você fala isso de inveja. Porque eu sou jovem, porque eu tenho ideias avançadas, porque eu sou moderna, sou pra frente. E você dirige isso daqui como há 20 anos atrás. Minha filha, se um cliente pede um tecido numa determinada cor, ele tem que receber o tecido naquela cor. Ah, então, seu azambuja, seu abuzanja, vem aqui, escolha a cor de salmão, você vai lá e muda a cor do pedido do seu azambuja. Fica que absurdo. Você acha que isso ia ser pra frente? Isso ia ser moderna? Onde é que você tá com a cabeça? É possível? Mas, baba, a gente tem que orientar os clientes. Nós temos que orientar as pessoas para que elas não afundem por ignorância. Ele ia ficar com a mercadoria toda encalhada. Você não tem visão, baba. Chegou a hora da tecelagem Abdala impor o seu ponto de vista. Nós temos que orientar os nossos clientes para que eles escolham o que é melhor para eles, o que lhes convém. Está sendo criado o serviço de proteção à clientela das tecelagens Abdala. Eles vão nos agradecer por isso. Bebê, você ficou louca. Ficou louca. Só isso. Isso é que é ter visão, baba. Ter olho no futuro. Desculpe, senhores, mas eu tenho que interromper essa reunião. Aparício, nós estamos vivendo uma loucura e eu não sei o que está acontecendo. Mas a San Marcelino fez uma encomenda de uma grande partida de tecidos na cor azul e recebeu a cor pistache. A Santo Desidério fez outra encomenda de uma grande partida de tecidos na cor amarela e recebeu Rosa Shopkin. Não sei, estamos vivendo um caos e ninguém consegue me explicar nada, Aparício. Conseguiu, seus miros? Consegui, dona Camila. Agora eu, como gerente do banco, não poderia fazer isso. Eu sei, eu sei e agradeço muito. Bom, o senhor Jorge Miguel Gutierrez de Pado tem uma conta pequena aqui conosco. Ele não é um cliente VIP, feito a senhora e o seu tio Aparício. Mas em consideração, a amizade do seu tio pelos diretores do banco, Manuel Martins, Rui Matos, etc., resolvemos atendê-lo. Eu fico muito grata. Eu não sei se lhe interessa saber. Agora, o senhor Jorge Miguel possui um cofre aqui no banco. Um cofre? É, naturalmente nós não sabemos o que tem dentro, porque isso é altamente sigiloso. Um cofre? Claro, eu fico muito agradecida pela cooperação do senhor. Eu tenho certeza que isso fica entre nós, não é mesmo? Claro, pode contar com a nossa inscrição. Muito obrigada. Um cofre sigiloso? Mas só na cara. É onde o guião guarda as joias que ele rouba como leopardo. Só pode ser.